E aí Ganhei esse carro, tem que levar tudo pra lá Nossa terra lá Você ganhou? Tem que levar tudo pra lá Alcalho? Eu ganhei, isso não cava validado não O vice aí deu pra você? Deu Esse calcalho é pra misturar na, no adubo também? Na terra? De nada naquela terra lá Isso aqui é um carro validado Calcário Isso aí não tem validade então Não É da terra, é pedra né Isso aqui é pedra É moído É pedra moída Aí quando você plantar ali então Você vai Você ganhou do Vicente Pedra triturada e moída Moída Com enxofre Com enxofre Isso vem do solo mesmo Por isso não tem Determinação Acho que não tem validade né Não tem validade É da terra mesmo É de cuidar da terra É verdade Tirar acidez Tirar acidez da Vamos colocar Vamos voltar por aqui por fora Por baixo Eu queria ver se eu pegava Que as três cabeças Vai em baixo também Você quer colocar elas pra cá? É Vamos ver se elas Aí no Eu não vejo nós no susto Nós arrisco a perder a viagem E nós descendo aqui Nós vai devagarzinho Vai tão vômito Até a gente Tocou assim Um dos quilos Isso é sujo A criação é pior que nós Sensível né? A criação Zé Ela tem essa reação Porque ela acha que vai Ela tem a sensação Que ela vai ser pega né? Por isso que ela tem essa Que ela leva esses sustos A gente é mais inteligente Que eles é claro Então a criação Ela fica esperta né? Não é cedo não Pega essas três Ele não dá para pegar as três não né? Dá? Deixa eu filmar elas aqui Nós vamos conseguir lá Olha o cachorrinho aqui porra Cachorrinho Zé falando nisso A Conceição disse que tem um cachorrinho branco Já e aquele que você falou? Ele tá aí hein? Ele tá aí já ou não? Não Não chegou ainda não Tá desmamando Tá desmamando Tá desmamando É vamos para baixo aqui Zé Esse cachorrinho é bonzinho Aí ó Aqui dá para ver os gado aqui Zé Faz uma firmagem aí Não dá para pegar tudo não né? Tá? Não dá para pegar tudo Vai ali ó Fala alguma coisa aí Que você conhece aí Não aqui é bom Ela tá bem caladinha Quantos cabelo de gado tem Zé? Todos deles 80 né? Mas ninguém sabe né? Todos 80 né? Tudo marcadinho né? Vamos descer devagarzinho aqui Vamos Ali ó Escada? Deixa eu descer primeiro Deixa eu descer primeiro Tchau Tá descer pelo Tchau 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 Vamos ver se nós corta eles. Vamos ver se nós corta eles. Passar no meio? Não. Cortar eles. Passar no canto? Cortar eles é passar no canto e ver se vai no canto para trás. O que? Explica aí. Nós passa por cima aqui e vai encostando. Ficou um, depois fica dois, fica três. Com pouco ele está do lado de lá e está aqui. Vamos ver se acontece. Já está falando baixinho para não assustar o gado. O gado é muito, segundo o Zé que já manejou muito o gado, é muito sensível. Não pode ouvir barulho, senão ele assusta. Aí o Zé agora vamos fazer o seguinte. O que é cortar eles é passar no cantinho e eles não vão nem perceber, nem vão se incomodar. Eles são meio, está vendo? Ficou meio cabreiro com a gente. Fala baixinho, fala baixinho. Fala baixinho, fala baixinho. Fala baixinho, se não for ma refuse. Não vai se conseguir cortar, sabe? Difícil. É difícil. Tá falgando assim, difícil, gente. Difícil mesmo. Não. Pode ficar quietinho vocês aí, quietinho vocês aí, tranquilo, tranquilo, nós estamos cortando velho, cortando os gados aqui, uma boa, é, cortando os gados uma boa, quando fica a maior parte para trás, não está difícil cortar não, aí está a maior parte aí, em vez de subir está descendo, entende bem direitinho, acabou o perigo, é, acabou o perigo, vamos lá, cortou, cortamos o gado, isso é cortar o gado que o Zé acabou de fazer agora, tá, e aí Zé, deu, mais uma aula Zé, cortamos o gado então, cortamos o gado, é isso que fala? Cortamos, é difícil cortar não, não mexeu com nós, José, e eles vão reconhecendo a gente, assim, por exemplo, o dono, o dono deles, eles reconhecem, que está ali todo dia com eles, então eles ficam mais tranquilos? Não, o dono tem nada a ver, ele é bem desconfiado até do dono mesmo? Não, não, o dono a vez tem empregado, o gado não conhece o dono, nem o dono conhece o gado, isso vai, é do manejo, depois eles pegam para obedecer, eu mais do que ele, porque eu estou convivendo com esse gado, é, você está convivendo aqui todo dia com ele, eles veem você todo dia aqui, pessoal no dia, olha o outro lá, já tentou montar em cima da, da vaquinha, olha, deu para filmar bem? deu, deu, vou filmar, a importância de ter que falar baixinho para não assustar, né Zé, como eu expliquei? muita ciência, criação, tem que ter muita ciência, porque a gente é o hábis, o cachorro, o cavalo ensinar do jeito, o boi ensinar do outro, o cavalo ensinar do jeito, o gado é do outro, o biseu que tenta deitar e levantar com a criança, é diferente, tudo tem diferença mas você quer ver subir tudo devagarzinho, eu passar lá atrás e botei na estrada aqui, você sabe isso aí comigo, né Zé, as indústrias utilizam muito couro do boi ainda, para fazer tapete, nossa mãe, o couro é o necessário do Brasil, para fazer bolsa, o couro dá tudo, existe couro melhor, né? tem melhor, do Nelore não tem, não tem furado de berna, né? mas ele é tratado, né Zé? é tratado, ele é tratado, eu tenho um tapete lá em casa, lá, de couro de boi, é? tudo quadriculadinho assim, é tratado, paguei 700 reais nele, velho, mais vale, velho? bonito, ele preto e meio preto, ele é todo preto, e é uma coisa para toda a vida, ah, aquilo não acaba fácil não, aquilo arrasta, faz dez coelheta de terra, puxando terra, arrastando, nunca ela passa não, entendi, gostou do jeito de mexer com o gado aqui? opa, oi? esse é o cara, né Zé? é o cara que manja, olha, quer dizer que essas novilhinhas aí, você acredita que ela tem aí um, um ano mais ou menos? tem mais, tem mais de um ano? essa viseira está, tudo eles tem mais de dois anos, essa viseira está no pão de encher o gado, está tendo que cruzar, cruzou, ficou nove e meio, nove e meio você tirou o leite, vamos fazer quietinho, eu vou fazer o filho lá na frente, o filho e meio eu vou fazer o gado aqui? ok, vou fazer o mato, ok! 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 ok الكareira ok! 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 ok, ok! Esse bairro ali é o canchinho, canchinho, esse bairro, canchinho, esse bairro ali é o canchinho. O que seria isso? O canchinho quando dá bão de leite é desagerado, mas é difícil dar uma vaca de leite, é corte, e para torto tem um defeito grande. É? É, pode deixar ele passar, ele não vai embora não, pode me acompanhar agora. Esse aqui é óleo desconfiado para a gente? Um ano e meio você não vinha com esse bairro aqui. Um ano e meio? É o máximo. Esse boi para touro tem um defeito muito grande e perigoso. É. Esse aqui está desconfiado, Zé. Não é? Vem aqui. Ou quer aparecer na televisão. Vem aqui que eu estou te explicando. Esse boi aí, no rebanho de vaca, ele dá bezerro bão, mas tem um defeito muito perigoso. Qual que é o defeito? Você vai tocar o gado de madrugada e eles costumam cercar as vacas tudo e não deixa nenhuma vaca passar. Não passa nenhuma. É a mesma coisa de um cadeado. Ele vai rodeando assim, tem uma barranceira assim ó. Ele vai encostando as vacas assim para baixo, encostando e apertando que se for cair vaca e que vai bater o pescoço. É uma produção boa, mas é muito perigosa o canchinho. É tipo canchinho. canchinho. Mas derruba a vaca e ele segura um gado o dia todo também. Se você não tirar ele, o gado não sai. Ele burpa, rapa a terra e fica ali. Você pode procurar um carrapato num boi desse. Você não acha? Não. Nenhum verno. O canchinho também está fazendo cruzamento com o gozerá. O gozerá já é limpo. Se ele cruzar, sai tudo limpo e nunca tem defeito. Quer gravar lá agora? Olha lá, está subindo. Quer gravar lá? Vamos lá, vamos lá. Aquele... Hoje o senhor não fez o sinal lá do subir, né? Não, porque eu não estou mandando ninguém embora. Quer dizer que na hora de nós finalizar, você vai fazer isso aí e elas vão embora? Vou. Quer dizer que se você começar a dar aquele sinal de subir, elas vão embora? Vai. Ah, entendi. Vamos lá. Vai começar a subir água. E aí... Está ali. Isso aqui, deve ter um ano, né? Um ano e meio. É, por aí. O sangue vem de muito pouco de caracuco. O boi do princípio do mundo. É, o senhor falou mesmo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Está esterco novo aqui. Esterco novo. Esterco novo. Muito bom disso aí. Deixa isso aí, e tarde eu vou dar um meximento. Quer dizer que o gado, o gado bom para corte, então, é quantos anos? Quanto você acha que o criador tem de gasto com um gado em quatro anos e meio? Quatro anos e meio, ele vai gastar quanto mais ou menos com o gado? Porque ele tem que fazer a conta, senão não compensa. Olha, na época de hoje o boi só comiu. Mas nesse período todo de quatro anos e meio? É, porque tem o pasto, que é negativo, com sal, mineral, remédio. Mas tem que ter um lucro bom, então. Oi? Você está juntando esses mil reais, juntando remédio já também. Não, só dá lucro a gente tem muito. A vacina, você já está juntando vacina. A vacina com tudo. Ah, então dá um lucro bom, pô. Dá, mas tem que ter volume, né? O cara não vende um gado desse por menos de cinco mil reais. Cinco milhão? O corte, na hora que estiver, na hora mesmo, não vem por menos de cinco mil. É muito mais. Então? Mas tem que ter lucro, tem que ter volume. A gente pobre não pode ter volume, né? É, não consegue, né? Não consegue. Por isso que você dá a dica para os... Por isso que você dá a dica para os jovens, né, Zé? Oi? Por isso que você dá a dica para os jovens, né? Pensa, se você tivesse 20 anos hoje, com a cabeça que você tem hoje. Se você tivesse 20 anos com a cabeça que você tem hoje. Isso aí ia ser um grande rei do gado. Eu lembrei tarde desse problema meu, né? É uma dica boa que você dá, então, para a molecada de hoje, os jovens de hoje, né? Porque, às vezes, se ele conseguir uma terrinha, que tem um pasto bom, ele pode arrendar, não precisa comprar, né? Aí compra uns bezerrinhos. Eu tenho, eu tenho amigo, amigo, amigo dos pais, das mães deles, que no meio de 200 eu achei um cabeça, que acredito que está indo para dentro, que eu vou até procurar ele. Esse moleque é um moleque cabeça. Ou ele deve ter casado, não sei, né? Deve ter casado. Eu vendi um terreno para eles, de perto do Nicolau. E eu tinha uma vaca muito bonita, uma zebu. E eu nunca gostei de zebu. Mas deu um bezerro muito bonito. Eu falei, ah, eu vou segurar essa vaca um pouco. Eu não gosto de zebu, né? Esse bezerro está muito bonito. Busquei ele em umas árvores, uns arvões que nem esse. Esse terreno ali pertinho da Paula ali. E lá, a vaca, bezerro no pé. Aí, esse moleque chegou lá em casa um dia. A mãe deles e o pai deles seguiam a viagem para ir para o sítio que eu vendi para eles. E eles ficavam estranhando comigo. É Anderson. É Anderson. O... Olha, na verdade, eu não vou falar o nome deles porque eu não estou entendendo nenhum. Eu lembro de um, o caçulho do Nen. Ele estava com 12, 12 para 13 anos. E ele chegou lá em casa de manhã um dia, os pais dele foram embora. Ele já agarrava, não saia da minha casa. Ficava lá. Aí ele viu essa vaca no curral, né? Olhou a vaca no curral. E falou assim, olha. Quanto o senhor quer nessa vaca? Eu falei, ah, meu filho, eu não tenho nenhuma ideia. Eu estou achando o viseu, ele é muito bonito, o riúdo, o zebu. Muito bonito esse gado. Mas esse gado é um gado muito mole. Ele é ruim. Ele é de abate. E é ruim de entrar num caminhão para pegar o abate. Empurra ele e deita. E é um gado que não tem muito peso. É só boniteza. Eu até venho essa vaca. Tem que conversar, né? Ver como é que eu posso fazer. O que vem essa vaca? Um moleque de 12 para 13 anos. Não tem noção de nada, né? Aí o pai desse ficou lá o dia todo. A Dona Luzia fez comida para todo mundo, para os três meninos. Os três moleques. E o moleque ficou ali, mexendo ali. Foi de tarde. E eu falei, olha, fala com o seu pai, se ele te ajuda a você comprar. E eu falei, não, eu não quero a ajuda do meu pai, não. E eu vou ver se eu consigo, se o senhor vender. Eu vou comprar essa vaca com o senhor hoje mesmo. E eu falei, olha, se acha que dá para você comprar, eu te vendo também. Eu vendia piada para eles. Conheci do pai deles, né? Porque eu servo com um pouco dessa criança minha. Com os netos, né? Porque os meninos meus não moravam esse tempo aqui comigo. E eu falei, olha, Se o seu pai falar que você pode comprar, você compra. Aí eu falei assim, eu tenho mil cruzeiros e moeda. De um real. Mas a vaca valia menos. Como eu não pedo, ela valia menos. Pelo preço que era, né? Ele falou assim, Ah, o meu pai não liga para mim, não. Porque eu compro com o meu dinheiro mesmo. Ele pode até me dar uma ajuda. Aí eu vendia a vaca para ele. Ele falou, se eu não me importe receber tudo em moeda de um real, não. Eu falei, não. Pode vir um... Sem conto aí de... Moeda é dinheiro, né? Moeda é dinheiro. Dinheiro. Só convertei em papel. Um sem conto, né? De... De... Em papel, não tem problema, não. Ele falou, não, mas eu tenho isso aí em moeda. Ele falou assim, olha, eu não vou pedir... Vai lá para o senhor pedir, não. Eu dou para o senhor o mil cruzeiro em moeda, não sei lá. Eu falei assim, mas o moleque dessa idade... Chegará e juntar... Mil cruzeiro... Ele nunca passou na porta do meu tiquinho. Para comprar uma bala. É. Está guardando. Você não gasta dinheiro, não. Eu... Dinheiro meu, eu gasto. Eu, quando eu ando a comer um doce, eu bogo um punhado de açúcar na boca e... Ganho um pedaço de rapadura ali. Eu estou aqui levando. O pai dele, mercante, eu digo... Joia. Falei, traz o mil cruzeiro para mim que eu te vendo a vaca. Vim te ver a vaca. O molequinho até chorava. Quanto que valia a vaca? Você vendeu? Eu vendi para ele por novecentos e quanto? Mas valia mais que mil? Ué, ela varia. Resoava isso aí entre novecentos... Com mil, né? Não vou esperar o moleque, né? Não dando novecentos para a vaca. Já sobrou cem para ele ainda. Sobrou cem. Você levou? Tinha mesmo o dinheiro. Você levou a vaca para ele ou ele teve que trazer? Não. Levou lá para o sítio que eu vendi para o pai dele. Mas levou para comprar o transporte? Não, no transporte não. Pertinho na casa de gado ali. Ah, ele levou na... Levou o carro? Eu lhe dei levar lá. Ah, entendi. Eu falei assim, mas agora tem que vir todo dia para ele. Não tem que vir todo dia, não. Eu vou lá, tiro o desgoto, um bocado do leite, para não ser muito para o viseu. Cuidando isso aí. De sábado e domingo vocês cuidam. Ele tinha quantos anos mesmo, você falou? Quase, com o pertanto de treze anos. Nossa, novinho, hein, Zé? Moleque. Mas isso que é bonito, né? É. Isso que é bonito de ver. E eu falei assim, olha, eu vou dar oportunidade para os moleques, de 200 moleques, eu acho que fez isso aí, só ele mesmo. Chegar e juntar mil cruzeiros e não botar a mão no dinheiro para comprar um doce. Passou, passou a vaca, faz quase oito anos, deu produção para eles. Ele veio crescer, já estava rapazinho. E eu apelido dele para o chororó. Ele tinha o cabelão comprido, né? Eu falei, corta os cabelos, rapaz, vira homem, vira homem, não corta o cabelo. Não, deixa meu cabelo crescer. Daqui a uns anos eu corto meu cabelo. O cabelo chegou aqui nas costas. Brincava com ele. Já passava lá em casa, ele era o primeiro que ficava. Se vocês querem ir embora na puxinha do meu pai, pode ir, eu vou ficar aqui no Dalluzia. Tá lá. E é toa atrás de mim. Aí, passado um tempinho, eu comprei um cavalo dele. Ele comprou um cavalo. O cavalo ele chama garoto, eu comprei o garoto dele. Comrei o cavalo dele, paguei ele. Ele falou assim, é bom renegociar com a gente, se é, né? Eu paguei, eu sou direitinho, se eu também paguei direito. Eu falei, não, não vou negociar aí. Bora. Aí, quando ele estava com 13 anos completos, eu bati o motor numa pampa. Bati o motor numa pampa. E o pai dele é mercânico e depois de mercânico ele virou de pedreiro. Entregou a oficina para o menino dele, para o Chororó. Falei, o Chororó, eu trouxe o motor aí, na pampa, 93, modelo 94. E seu pai chegando no serviço, ele mandou o menino trabalhar na piscina. Eu vou trabalhar na piscina, você vai trabalhar nela, eu vou trabalhar de pedreiro. Aí eu falo assim, não, o meu pai tá aí. Ah, seu pai tá aí, tá. E lá falei com o Nenho, o Nenho falou assim, ó, o Zé, eu não tô trabalhando mais de mercânico. O que tá tomando contra uma piscina agora é o Chororó. Eu falei, mas ele faz motor? Ele falou assim, faz. Pode dar o motor, né, fazer. Eu falei assim, e a garantia do motor com o menino de menores, né? Eu falei assim, não, eu nem respondo, nem ele. Porque ele tem que ser responsável, que garantia que ele pode no motor. Fez o motor, testou, veio dirigindo a frente do pai dele, com o jipe que o pai dele tinha. Me entregou a caminhonete e falei, e a garantia? E pô, a garantia, a hora que o motor bateu, eu faço de vez. Porque esse motor aí não tem garantia, não. Isso vai pro resto da vida. Não precisa de garantia, né? Nossa, eu respondi pro moleque aqui. Ele confiava no trabalho dele, né, Zé? Confiava. E tem mais ou menos uns 20 anos que eu não vejo ele pessoalmente. Deve eu ter casado. Deve estar com uns 40 anos já. Porque eu medio a responsabilidade dele de juntar aquela moeda, né? Verdade. É. Quem sabe ele não está vendo esse vídeo aí, Zé? Entre em contato comigo, né? Como é que é o nome dele mesmo? O senhor chamava ele de Chororó. Chororó. Tem um irmão que se chama Andros, um gordão. Era de onde? São José mesmo? Eles moram ali no Rio Comprido, ué. Rio Comprido. Conhece? Conhece, ó. Aí ele falou assim, a garantia do motor, e quando ele bateu, eu faço de novo. O Rio Comprido, se eu não me engano, ele é perto de onde era o Pinheirinho? Estrada Velha de Jacareí? Estrada Velha de Pinheirinho. Sabe a Jardel? Você é? Tem com a sala de Jardel ali. Gerdau, né? Gerdau. Gerdau. Aí, ó. Quem sabe ele não está assistindo aí, não entre em contato, nós fazemos um encontro seu com ele aí. Você acredita que hoje ele é um bom mecânico ou ele está criando gado? Ou ele está fazendo as duas coisas? Ou está fazendo as duas, ou está de mecânico. Porque ele é inteligente. Agora os irmãos dele, a gente boa também, mas é. Entendi. Mas é aquele negócio, né? Ele deve ter, assim, o gosto pelo gado ainda. Ele aprovou que ele era suficiente para montar o motor também. O que ele deve ter feito? Ele deve ter se especializado como mecânico, deve ser um bom mecânico, deve ter comprado uma chacrinha e continua criando gado. Então ele está trabalhando como mecânico, tira o sustento ali e alimenta. Não, é a família, né? Mas quem sabe esse vídeo não chega até. Eu vou postar esse vídeo hoje. Esse aqui que nós fizemos. Eu vou postar hoje. Quem sabe ele não vê aí. E aí entra em contato, que ele vai lembrar do ser, né? Dá o nome da fazenda aqui. É, não, ele vai entrar em contato com o meu telefone. Aí nós marca aí. Falar nisso, o Alexandre. O Alexandre, eu marquei com o Alexandre para vir aqui um dia. Ele vai trazer um drone. Vai filmar a fazenda lá do alto. É. Lá do altão mesmo. Qual é o Alexandre? O Alexandre é um cara que eu conheci, que faz vídeo aqui em Jambeiro, com drone. É. Só que ele não passou aqui por cima ainda. Na altura do avião mesmo, de um helicóptero. Ele vai passar com o drone, uma câmera lá. Vai filmar a fazenda de cima para baixo aqui. É. Aí ele disse que vai vir. Ele quer vir um sábado ou um domingo. Eu falei que não dá para ele vir, né? Mas não tem problema. Ele vem aí. E aí você recepciona ele. O seu Carlos vai estar aí. Aqui é só ele chegar aqui. Ele põe o drone para voar. Subiu, ele faz as imagens aqui de cima. Mostrar para o povão as imagens da fazenda. Você vê também, né? É. Você nunca viu do alto, né? Não, nunca vi. Mas nós vamos ver. Mas é só ele. Esse vídeo eu vou postar hoje então em homenagem a esse garoto aí. O garoto de 13 anos que você incentivou a criar gado. Você ajudou ele a comprar o primeiro gado. Virou um bom mecânico. É. Mora em São José. É conhecido como... No Rio Comprido. Conhecido como Chororó. É. Então se você conheceu o Chororó aí que é mecânico aí. Fala para ele entrar em contato com nós que eu vou fazer o encontro dele com o Zé do Café. É filho do Ney Teixeira. Filho do Ney Teixeira. E ó, vai ser um encontro bonito. Ele vai vir aqui na fazenda e nós vamos na mecânica dele lá também. É. Um abraço, Zé. Ó, esse vídeo aqui vai hoje, hein? Em homenagem a esse grande garoto aí. E ó, vai ser. Obrigado.